Algumas pessoas precisam reunir força de vontade e ânimo para praticar exercícios físicos. Durante o calor e o tempo seco, essa força e o ânimo tem que ser dobrados. É o caso da Vivian, que admite que tem que ter determinação e muita força, mas é a de vontade mesmo. Fazer o cardio é complicado, muito quente, falta mesmo, com a máscara dificulta bastante, mas tem que ter determinação e foco. A baixa umidade do ar é bem acentuada aqui no Centro-Oeste, principalmente nessa época do ano, finalzinho de inverno, início de primavera. O que acaba dificultando a realização de exercícios físicos. Mas se a gente levar em consideração que exercício físico faz bem para a saúde, vale a pena tomar os cuidados necessários e continuar malhando. O exercício físico auxilia muito na saúde, então mesmo no tempo seco, mesmo com o calor, a gente tem que insistir, a gente tem que praticar porque ele também vai auxiliar muito nesse processo. A umidade do ar no estado chegou a números assustadores. Em cidades como Goianésia e Jatai, chegaram a atingir 8%. Na capital, oscilou entre 10% e 12%. A Isabela lembra também os cuidados que devemos ter ao praticarmos exercícios. A gente precisa estar hidratando durante o exercício. Claro que às vezes a gente fica um pouco mais nauseado, então tem que tomar cuidado com isso. Beber muita água também atrapalha. Mas sempre lembrar de carregar sua garrafinha de água, procurar algum ambiente que seja mais climatizado. Há quem prefira praticar exercícios ao ar livre. É o caso do Marco Aurélio, que vê a natureza como vantagem. Ainda mais em parque, por causa da mata, são mais úmidos, então querendo ou não isso faz uma grande diferença. E bom que depois aqui tem bastante banquinha de agudo de coco, a gente consegue amenizar um pouco. E há os que optam pelas academias, onde o ar condicionado acaba sendo um incentivo a mais. Lá fora está muito seco e o calor atrapalha bastante, muito. A OMS alerta que a umidade relativa do ar esteja entre 45% e 50%, para que a prática de exercícios seja segura. Mas se você é daqueles que não abre mão da malhação, mesmo nesse calor, o ideal é ajustar os treinos aos horários indicados, até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. E claro, se hidratar muito.